Olá, bem-vindos a mais um Encontro de Geometria. Hoje a gente vai falar de uma figura que é muito conhecida de todo mundo. Todo mundo que estuda um pouco de geometria já começa a conhecer, a ter contato. É uma forma bem conhecida de todo mundo, que é o triângulo. Então está aqui, eu desenhei aqui um triângulo que não tem nenhuma propriedade especial para a gente falar um pouco dos elementos que compõem essa figura. Bom, para começar eu tenho três segmentos, o segmento AB, o segmento AC e o segmento BC, que são os chamados lados do triângulo. Cada um desses vértices, cada um desses pontos aqui, que são as extremidades dos segmentos que eu citei, que são os lados do triângulo, são chamados de vértices do triângulo. Então eu tenho o vértice A, o vértice B, o vértice C. Bom, só para a gente se entender na hora de eu ditar um exercício e você escrever o exercício, ou ditar uma figura e você compreender a figura, é muito comum a gente se referir ao lado BC como aquele que é oposto ao vértice A. E aí a gente dá um nome, ou a gente representa a medida desse segmento, por exemplo, pela letra A minúscula. Então quando eu quiser me referir ao lado AC, ou à medida do lado AC, eu uso a letra B. Por quê? Para indicar já que esse lado AC é aquele que é oposto ao vértice B. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui no lado AB. Bom, então os lados do triângulo são elementos bem conhecidos. Eu posso pensar na semirreta BC e na semirreta BA e marcar aqui esse ângulo que normalmente a gente usa a letra B com um chapéuzinho em cima. esse outro ângulo aqui é o ângulo A e o último ali é o ângulo C. Na verdade, esses três ângulos são ângulos internos do triângulo. Bom, esses são os elementos principais do triângulo e, claro, que vão ter outros elementos que vão vir de coisas que eu tenho que fazer com o triângulo. Mas, em princípio, conhecendo isso daí, você já conhece a figura triângulo como deveria. ... ...